Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que o vídeo de hoje é uma dica. É como você não perder a monetização do seu canal ou como você está prestes a perder a monetização do seu canal, as novas regras do YouTube. Então, se está interessado em saber esse assunto, fique... Antes, eu quero te pedir que deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube indicar este vídeo. Comente e compartilhe para outras pessoas que têm canal, que é muito importante. Eu tinha falado em um vídeo? Para as pessoas não se inscreverem no canal só por causa de um vídeo, se a pessoa não vai te acompanhar. Então, eu, inclusive, recebi comentários dizendo que ah, não, eu não gosto do seu canal porque eu reclamo que você se faz de vítima. Aqui ninguém está fazendo de vítima. Eu estou deixando bem claro. Eu estou passando o que eu aprendi no YouTube e o que aconteceu comigo. Agora, se você quer escutar, você escuta. Se você não quer escutar, o problema é se... A minha parte, eu estou fazendo, né? Se tiver de perder o canal, perca o seu, não o meu. Então, portanto, se você se inscreveu no meu canal e só vem em vídeo de um cumprinho, não, você retira a sua inscrição porque você está me prejudicando e você também está se prejudicando. Essas pessoas que ficam pedindo, pelo amor de Deus, para se inscrever no canal, me ajudem a conseguir as horas que eu preciso para monetizar meu canal. Cuidado, parem com isso. A gente vai ajudar vocês e vocês não vai no vídeo da gente. O canal não é só até chegar a monetização. O canal é muito mais do que isso. Então, se você chegou a essas 4 mil horas e você acha que não precisa de voltar no canal de ninguém, seu canal é monetizado, a monetização pode cair de uma hora para o outro. Tantas suas visualizações. Está caindo muita retenção também das pessoas que não estão assistindo os vídeos até o fim. Tente fazer seus vídeos mais rápidos. Não fica aquele vídeo de 15 a 20 minutos que a pessoa não vai assistir, ou nunca vai assistir a 5 minutos, se assistir. Como que você pode perder a monetização do seu canal, ou o seu canal nunca ser monetizado, ou você perdeu o seu canal? Aconteceu comigo. Eu perdi a monetização de um canal, eu tenho um canal de mundo dos famosos e novelas. Eu estava gravando com voz robótica, que é a voz narrativa do Google, e também colocando trechos de novela, trechos do Instagram, trechos de histórias de famosos. Não pode mais. Se você não foi notificado de perda de monetização, você corre tido do seu canal, porque você está prestes a perder seu canal. Eu vou ficar 30 dias sem monetizar, para depois pedir a monetização. O YouTube está querendo criadores. As diretrizes se aplicam ao seu canal como um todo. Se descobrimos que o objetivo de um canal é postar conteúdo que não atende às nossas diretrizes, o criador do conteúdo pode ser suspenso do programa de parcerias. Crie conteúdo que agregue o valor e seja exclusivo e relevante. Incluímos alguns exemplos de conteúdo que não atende a esses padrões. Por isso, não pode gerar receita. Essa categoria inclui vídeos que não fornecem comentários originais, significativos, nem tem valor educativo. Aquele tipo de vídeo que a pessoa posta lá, mas você não sabe o que vai comentar, porque não tem nada para falar ali. Então, são comentários que você coloca todo dia o mesmo comentário. A violação dessas políticas pode resultar na remoção de seus vídeos, na desativação de sua conta do Google Docsense, além disso, seu canal pode ser suspenso do programa. Não corra atrás de visualizações de vídeo que não comprometedor, que não pode, para você ganhar visualização, porque você pode ganhar, mas você vai perder o seu canal. E a plataforma está crescendo muito, pessoas desinformadas que estão burlindo as leis do YouTube, porque o YouTube fica atento com os nossos erros e vai prejudicando um ao outro. Quando eu mais fizer errado, o outro vai acompanhar. Foi igual, saiu a voz robótica. Todo mundo começou a gravar, gravar em canais de um milhão de inscritos, perdendo a monitorização. Você colocar nada, coloca foto e não fala nada, apenas música, o YouTube não está aceitando. Pode tirar todos os vídeos do seu canal que você será desmanetizado. Você pode ter a visualização que tiver, ele não está aceitando. Você não pode colocar fotos sem narrativa. Você pode montar seu vídeo com a foto, mas faça a narrativa da sua voz falando a mensagem. Porque o YouTube quer saber que é você, quer saber que você está criando um contra o outro. Muita gente vai achar ruim quando eu disser isso, né? Ah, está com inveja no meu canal, está com visualização e o senhor não está. Não, gente, eu estou por dentro do assunto, eu estou estudando um assunto. Então, quando eu venho aqui para trazer uma notícia dessa, é sério. Gente, tome muito cuidado, porque o que tem de canais perdendo a monetização, gente, é imenso. Vocês podem, em algum canal grande que tem muitos inscritos, muitas visualizações, vocês não vão ver mais os comerciais rodando. Por quê? Perderam a monetização. O YouTube tem regras, né? E eles quebraram as regras. Se eu quebrar a regra, você quebrar a regra, você vai receber a punição. Então, primeiro você vai perder a monetização, depois você vai perder seu canal. Você não terá mais parceria com o YouTube. Então, preste atenção nisso. Só em 2018, mais de 7 milhões de canais foram excluídos, removidos da plataforma pelo YouTube. Muita gente rodou devido a direitos autorais e tem muita gente rodando, infligindo as leis. Eu vou colocar 5 segundos do trecho de um vídeo, 5 segundos de uma música, 5 segundos de um clipe, 20 segundos. Isso não vai dar problema no meio do vídeo. Não, gente. Pode se preparar que você vai receber um strike, você vai perder a monetização. Se você não retirar, você vai perder o seu canal. Jamais coloque música de terceiros. Só coloque música da biblioteca do YouTube. Se você não quer perder seu canal, lá na biblioteca do YouTube está cheio de música, você baixa e coloca. Se você for gravar um vídeo, você estiver em uma festa que tiver o som, tire o som. Vocês podem ver que eu gravo muito tipo desse vídeo, tiro e coloco o outro. Se o seu canal ainda não é monetizado, você não vai ver. Mas na hora da análise, você não vai passar e vai perder a sua chance. Cuidado com os títulos de vídeo. O YouTube não aceita títulos de vídeo, falou morreu, assassinou, tente colocar outro título. Cuidado. Amarelou o vídeo, tira o vídeo. Não deixe, porque você pode se ferrar no final. Você colocar no vídeo um título falando, ah, vou inventar uma coisa aqui de Facebook pra você. Vamos ter um bebê. Aí quando você entra no vídeo, não falou nada de bebê ali. Não falou nada daquilo. Então, são títulos enganosos. Você coloca o título, mas fala sobre ele, tá? Porque é considerado enganoso. Não pode deixar de colocar tags nos vídeos, mas tenha as tags certas pra colocar. Não exagere e não coloque tags que não tenha nada a ver com o vídeo. Se o vídeo é de beleza, você vai colocar tags, bolo disso, bolo daqui, esse tipo de coisa. Outra coisa, pontuar os títulos. Coloque o título completo no vídeo. Não fique colocando ponto, não fique colocando hashtag. A hashtag você coloca em cima. Quer dizer, se você quer colocar a hashtag no vídeo, você coloca na descrição que ela vai aparecer em cima do vídeo. Se você não coloca título cheio de hashtag. Antes virou uma febre no YouTube a voz robótica. Então, parece que o YouTube tem um sinalizador ali. Que, na hora que entra aquele vídeo, ele sinaliza pro YouTube. Todo mundo começou a gravar. Aí dançou. Mas é muitos canais, vocês não têm noção, tá? Então, tem que prestar muita atenção. Que o YouTube tem sinalizador pra tudo. Então, essa fica a minha dica. Se você se encaixa nessa lista do que não pode aqui, vai lá no teu canal e exclui tudo. E passa a fazer diferente. Porque o YouTube aprende errado, sabe com o rei? Com nós mesmos. Porque ele fala que não pode, a gente faz. Aí ele vai ali, ó. Tá fazendo errado, ele vai deixando. Ele vai deixando. Ele vai deixando pra você chegar lá mais no topo. Aí eles vão lá e te detonam. Então, já que eu perdi a monetização, então eu não desejo isso pra ninguém. E tem muitos canais que estão perdendo a monetização. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não agradou vocês, vocês me desculpem. Isso não é uma inveja de canal de ninguém. Porque ninguém precisa ter inveja de ninguém. O sol brilhou pra todos. Mas vamos trabalhar de acordo com as regras. Vamos ganhar pouco. Vamos ter poucas visualizações. Mas tudo certinho. Porque quem anda no caminho certo não tem que se preocupar. Eu fui andar no caminho errado. Eu fui acompanhar os outros canais. Porque dava visualização. Porque tinha mais... E fui fazer o mesmo. Eu me ferrei. Tá bom? Então, estão todos convidados, né? Pra conhecer o meu canal. Mundo dos Famosos. E novelas. Pra quem gosta, fica convidado. Graças a Deus que ele volte a monetização. Se eu perdi, foi um erro meu. A culpa é minha. Mas porque eu errei, eu não vou deixar de avisar vocês. Foi por falta de experiência mesmo. E também convido vocês a visitar um canal que eu criei. Fique sabendo. É... Tipo, curiosidades. Tem um pouco de tudo. É só você visitar. Você vai descobrir. Tá bom? Um beijo a todos. O meu muito obrigado. E boa sorte com o canal de vocês. E curra lá e dá uma verificada no canal de vocês. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.